E aí galera, hoje não vai ter janta aqui em casa, hoje eu resolvi pedir um sushi, galera veja só E esse sushi aqui ó, além de pedir para nós comer, eu vou olhar como que é feito que eu vou fazer sushi aqui em casa, tá? Deixa muito like galera, deixa comentários, que eu comprei uma forminha e o próximo vídeo de sushi eu vou estar fazendo aqui em casa Então eu vou abrir aqui né, tá todo mundo lá fora, eu chamei e comei meu amigo Vá que você chegou, a galera tá toda lá fora, ninguém quer vir pra cá, eu comecei a fazer o vídeo, se vocês não viram eu vou comer sozinho Ô Gui, vem, eu vou mostrar aqui pra vocês galera Aí galera ó, vê um negócio de festa aqui fora que eu não sei o que é isso aqui Ah, o biscoito da sorte, eu tava pensando nesse biscoito aqui mesmo Quem que vai abrir esse biscoito da sorte? Quem vai ter a sorte? Vamos ver qual a sorte dele galera? Ele vai abrir o biscoito da sorte Eu sempre tive curiosidade de ter esse biscoito Aí pega nas duas pontas, vai quebra Aí agora lê o que tem aí dentro da sua sorte Cadê? Deixa eu focar aqui, o que que tá escrito aí? Ah é, a raca não consegue pegar não Lê? Ah, pegou No fim de um jogo de xadrez O rei e o peão voltam para a mesma caixa Ah, não entendi nada do jogo da sorte Mas guarda aí depois pra gente decifrar o que que é isso aí Vê aqui o biscoitinho da sorte Legal Hum, e o biscoitinho é gostoso, é doce E aqui galera Sushi foi promoção hoje 40 peças foi 50 reais E olha, já vem aqui já os molhos A bandejinha lhe pôr o molho Vixe, quanto molho Mais molho E aqui ó A caixinha veio pesada dessa vez E ó galera Que bonito Nossa, todo arrumadinho E veio do jeito que a gente gosta aqui em casa O peixe cru Salmão cru Esse é o nosso sushi de hoje E deixa muito lá galera Que nós vamos fazer aqui em casa, tá? No próximo vídeo Num dos próximos vídeos, né? Nós vamos fazer o sushi aqui em casa Então agora vamos comer, né? Experimentar pra ver se Se tá gostoso Igual sempre vem Aí galera Nós vamos comer aqui no estilo japonês mesmo Sentado aqui no chão Tá aí ó, minha esposa Meu menino tá ali Não quer ser filmado Ele tem vergonha de comer sushi E olha Que delícia, ó Vou pegar aqui com o hachi, ó Olha Hum Muito bom galera Uma delícia Pega aí, meu menino Toma com palito Pra ver Você já aprendeu a comer com palito? Entendi não Comer com garfo Ela come com garfo Ela não tem paciência muito com palito não Fica escorregando Pega a pé com garfo Então Vou ficando por aqui No meu sushi comendo E eu espero vocês Até no próximo vídeo Não esquece de deixar o like Comentários E se não for inscrito no canal Se inscreva Fui Fui